Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Eu fui tagueada há um bom tempo pela minha amiga linda, a Natália, da minha lombriga de hoje, pela tag, deixa eu ver o nome da tag aqui, apaixonada por pincéis. Eu tava bem na fase de transição, da mudança de casa, do casamento, então agora que já estou me habituando com a nova vida, vim aqui pra gravar a tag, apaixonada por pincéis. Se vocês querem conhecer um pouquinho dos meus pincéis, é só continuar assistindo. Então vamos lá, tô com as perguntas aqui do blog da Nat, da minha lombriga de hoje, e eu vou respondendo aqui. A primeira pergunta é, quantos pincéis ao todos você tem? Eu vou contar agora, com a minha assustada. Tenho bastante, eu tenho 112 pincéis. Mostre como você costuma guardar os seus pincéis. Na verdade eu tenho três negocinhos de guardar pincéis. Esses aqui, que é uma caixinha que eu comprei no Avon, tá? Um bom tempo atrás, que aqui ela tem três separações, e aqui desse lado ela tem duas, que esses aqui eu deixo os pincéis que eu não tô usando tanto, sabe? No momento eu não tô usando tanto, então eu deixo dentro dessa caixinha, dentro do guarda-roupa, tá? Então é esse aqui, um deles, e os outros dois são do Kit Smine, que são esses daqui. Então esse daqui eu deixo os pincéis pra face, que eu uso sempre, e aqui os pincéis pra olhos, que eu mais uso. Então esses dois ficam em cima da minha penteadeira, tá? Então é assim que eu guardo os meus pincéis. Qual foi o primeiro pincel ou kit que você comprou? Eu comprei um kit de pincel bem ralézinho, um daqueles primeiros que saíram da Macrylan, eu lembro ainda. Acho que ele era de 18 pincéis, que eram uns pincéis bem simplesinhos, assim, ó. Uns pincéis bem ralézinhos, digamos assim, mas que me ajudaram muito, que no começo eram os que eu tinha, sabe? E me ajudavam bastante, tá? Então esse foi o primeiro kitzinho que eu comprei, da Macrylan. Um pincel que você não vive sem. Pincel que hoje eu não vivo sem, esse aqui da 6 Plus, esse daqui, ó, que ele é de topinho reto aqui assim, tá? Ele é assim, desse jeito. Eu não vivo sem esse pincel. Esse pincel eu uso pra corretivo, tanto pra corretivo na área dos olhos, quanto pra corretivo na face, pra dar batidinha, sabe? E eu acho que o efeito com ele, o corretivo fica muito melhor, muito, muito, muito melhor mesmo. Então é um pincel que eu já não vivo mais sem, que é esse aqui, da 6 Plus. Ele veio no kitzinho de 10 pincéis, que veio os 4, 5 de precisão e 5 maiores, tá? Da 6 Plus. Quais pincéis nunca podem faltar na sua necessaire? Eu acho que são esses dois kitzinhos aqui, eu sempre tô com eles. Quando eu levo a minha necessaire, é normalmente minha maquia em casa, eu não retoco a maquiagem durante o dia, mas quando eu tenho que levar, eu acabo levando esses pincéis aqui. Às vezes eu pego algum menor, tudo pra não fazer tanto volume, mas a maioria das vezes são esses que eu utilizo. 6. Cite uma utilidade diferente para um determinado pincel. Eu tenho um pincel esse daqui, ó, que ele veio como pincel para esfumar, e na verdade eu uso ele pra fazer contorno. Eu faço contorno assim no nariz com ele, porque ele tem essa pontinha mais achatadinha assim na frente, sabe? Então dá certinho pra fazer contorno no nariz. Esse daqui. Ele é um da Macrylan, não tem numeração, ele é da Macrylan, e ele tem essa pontinha mais afiladinha assim, ó. Então eu uso ele pra fazer o contorno do nariz. Qual foi o último pincel ou kit que você comprou? O último que eu comprei era o meu desejo do momento, que eu tava desejando muito, eu comprei hoje, tá? Que é o pincel para pó e iluminador, esse daqui. Eu não tinha nenhum pincel específico pra iluminador, e eu tava querendo muito um. Eu não tinha no meio de tantos pincéis. Eu não tinha. E esse aqui é da linha Gold, da Macrylan, tá? Ele é super fofinho, olha. E eu acho que ele vai ser perfeito pra iluminador mesmo. Esse daqui da Macrylan. Um pincel ou um kit que você se arrepender de ter comprado. O pincel que eu me arrependi de ter comprado é esse daqui da Prada, tá? Ele era um pincel pra pó, só que ele é muito, muito, muito duro. Eu ia jogar fora essa semana, que eu tava mudando e eu relembrei ele, eu nem sabia que eu ainda tinha ele. Só que como eu ia gravar a tag, eu deixei pra mostrar pra vocês. Ele ficou com as cerdas duras, não dá pra utilizar, é horrível. Então eu me arrependi muito de ter comprado esse pincel aqui. E eu não vou dar nem pra ninguém, porque pra mim é lixo. Não serve, tá? Esse daqui da Prada. Qual pincel você mais gosta de delinear os olhos? Eu sempre delineava os olhos com esse pincelzinho aqui, ó. Achei um tradinho. Ele é do Oboticário. Esse pincelzinho aqui. Aí eu conheci esse kitzinho aqui, que eu até mostrei em um vídeo de comprinhas, que é um kit da Miss Friend. Miss Friend. Que eles são de pincéis de precisão. São de pincéis com a pontinha bem pequenininha assim, ó. E esses aqui pra delinear são perfeitos. Muito, muito bons. Então hoje, os meus favoritos são esse daqui da Miss Friend. Mostre o pincel mais caro e o pincel mais barato que você tem na sua coleção. Os pincéis mais caros que eu tenho são esse da Six Plus, tá? Um kitzinho eu ganhei e o outro eu comprei. O que eu comprei era o mais caro, tá? Veio esses pincéis aqui e veio os de precisão. São os mais caros que eu tenho. E o mais baratinho que eu tenho e eu uso, tá? E eu gosto muito dele. Ele não tem marca. É esse daqui, ó. Que eu deixo na minha necessairezinha. E eu paguei R$2,99. E ele é um pincel pra blush. Pra necessaire. É perfeito, sabe? Assim, ele super quebra o galho e eu gosto bastante dele. Onze. Um kit que você está desejando no momento. Um kit que você está desejando loucamente no momento. O que eu estou desejando loucamente no momento é o resto do kit da Macrylan Gold, tá? Vi uma resenha no blog da Gena Sabrina desses pincéis aí que eu fiquei mais enlouquecida ainda. Então eu estou querendo muito essa linha Gold da Macrylan. Estou apaixonada e estou querendo todos. Só que eu tenho muito pincel, né? Então eu tenho que avaliar esse meu desejo. Quais são suas marcas preferidas para pincéis? Como vocês já viram, é a Macrylan e a Six Plus. São as duas marcas que eu mais gosto de pincéis. Eu tenho de outras marcas também aqui. Mas a Macrylan ainda sai na frente. Eu gosto muito pelo custo-benefício. É uma marca barata de qualidade. Então eu gosto muito dos pincéis da Macrylan. Antes de ter seus pincéis, como se automaquiava? É aqueles pincéis de esponjinha. Eu tinha. E o dedo. Usava muito o dedo. Eu não sabia nem esfumar direito, mas eu não gostava de deixar marcado, sabe? Tipo, daqui pra cá de uma cor, daqui pra cá pra outra. Eu achava estranho. Aí eu fazia assim com o dedo no meio. Então eu sempre fazia com o dedo assim, ó. Passava com o dedo mesmo. Como você higieniza seus pincéis e com que frequência? Eu tento higienizar ele duas vezes no mês, uma vez no mês, mas nem sempre consigo. Eu higienizo eles com o Johnson. Eu lavo eles com o Johnson, tá? E no dia a dia, quando eu tô com muita correria... Peraí que eu vou... E no dia a dia, quando eu tô com muita correria, eu uso esse daqui, esse sprayzinho aqui, que é higienizador de pincéis Blushes Clear. Cleaner. Não sei a pronúncia correta. Dá como tem um grama. Tá? Eu utilizo ele pra dar uma empadinha no pincel na hora ali, que eu vou utilizar. E quando eu lavo ele, eu lavo com o Johnson's Baby. E uso também aquela minha... Colherzinha de arroz, sabe? Pra lavar. E aí faz uma espuminha legal e dá tudo certo. Diga quem é a rainha do esfumado pra você. Hoje, quem eu acho que domina muito, muito no esfumado, que ela é realmente perfeita, é a Bruna Tavares, do Pausa Pra Feminices. Essa menina, ela é incrível nos olhos, na maquiagem dos olhos. E ela esfuma muito bem. Então pra mim hoje, né? Eu sei que a gente sempre muda, né? Mas hoje pra mim é a rainha do esfumado, é a Bruna Tavares, do Pausa Pra Feminices. Diga quem é que manda muito bem no delineado pra você. No delineado? Hoje eu já falei dela duas vezes no vídeo, mas ela manda muito bem e eu gosto muito dela. Sou muito suspeita. Mas a Jana Sabrina, gente, a mulher arrasa no delineado. Fica muito linda, aquele olho bem delineadinho assim. Ela arrasa muito na make. Então, eu acho que ela é uma das rainhas do delineado aí. Sinti três pessoas pra responder essa tag. Deixa eu ver quem que eu vou taguear. Vou taguear a minha amiga Letícia Torelli. Vou taguear a minha outra amiga, a Ariane. Ariane, se você assistiu esse vídeo, ó, tá tagueada, viu? Pode responder até aí que eu quero ver essas respostas também. E vou taguear... A Gabi. A Gabi, é verdade. Dona Gabi, pode responder essa tag aqui também, viu? Então, eu espero ver as respostinhas de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei pra mim. Se você gostou muito do vídeo, compartilha ele. Divulga nas redes sociais. Não esquece de se inscrever aqui no meu canal se você não é inscrito. Fiquem com Deus, super beijo e tchau, tchau!